Nós temos ainda pela frente, muitas estratégias boas estão sendo tratadas. Quando se fala em empreendedorismo, se pensa logo em Empreende Brasil. Vamos conversar com o idealizador dessa ideia, que é um verdadeiro sucesso. O cara jovem, o Lucas Schweitzer, vai trazer mais informações pra gente. Tem Leandro Karnal, tem Danilo Gentili, tem o supervisor, o coordenador, o CEO de marketing do McDonald's. Muita gente interessante vem pra trazer a experiência pras pessoas que vão participar. Maia, Lucas, obrigado por estar com a gente, tudo bem? Boa tarde, Polito, boa tarde a todos. É isso mesmo, Polito, vai ser sábado, dia 27 de maio, uma grande imersão no Empreende Brasil. E a gente vai reunir mais de 50 palestrantes, esses nomes que tu falou. A gente vai ter Juliette também, conhecer o lado empreendedor da Juliette. Especialistas de áreas, das mais diversas áreas, vendas, marketing, gestão. Então, tudo isso vai acontecer nesse próximo sábado, agora dia 27 de maio, no Rádio Rock aqui em Floripa. E são áreas super diferentes, né? O Wizard também vem pra falar das escolas de inglês e tudo? Carlos Wizard fala muito sobre franquia, sobre empreender. A gente vai ter aí especialistas, diretor de expansão da Samsung também, o cara responsável pelo crescimento da Samsung no Brasil e na América Latina. Então, vai ser muita gente boa, como empreender na área da saúde também, né? Tem diversas práticas e a gente fala muito, Polito, que empreender não é só abrir empresa, né? Empreender também é o profissional, seja ele advogado, seja ele jornalista, seja ele médico, dentista, administrativo que for. A gente fala que empreender é fazer diferente na sua área de atuação. E empreender é poder fazer diferente pra ter resultados diferentes e potencializar seus resultados também. E, claro, aprender a lidar com as adversidades, porque esses caras todos, essas pessoas todas, tiveram barreiras e ainda têm na vida, precisam superá-las. Quais as estratégias que eles utilizaram e melhor empregaram pra alcançar o sucesso? Como é que funcionam exatamente as questões das arenas? Vocês dividem por ter uma arena de marketing, arena de empreendedorismo, gestão, como é que vai funcionar isso? Exato, Polito. A gente tem uma arena inteira de conteúdo, a gente tem um palco principal, depois a gente divide essa arena por temas, marketing, vendas, startup, tecnologia. E a gente tem uma grande feira de negócios, onde a gente vai ter mais de 100 expositores. Inclusive, a ND vai estar com a gente também, fazendo muito negócio, gerando muito relacionamento. E a gente tem essa imersão. Além disso, a gente tem música, tem entretenimento, tem diversas formas que a gente vai ter esse dia de imersão, com muita emoção, aprendendo com o que deu errado, com o que deu certo, pra que a gente realmente faça a diferença na vida das pessoas, inclusive com uma metodologia que a gente vai ter lá. A gente vai ter uma metodologia que as pessoas vão poder sair do Empreende Brasil com um plano de ação pronto, pra saber o que fazer na sua carreira profissional ou no seu negócio também. E é legal ter esse direcionamento, né? Você mesmo é CEO de uma empresa, tem a sua própria empresa, sabe muito bem que vira e mexe, além de lidar com carga tributária no Brasil, fora daqui, situações um pouco diferentes, quem tá empreendendo, que tem essa vontade de ter o próprio negócio, vai ter que encarar todo tipo de desafio, né? Exatamente, são diversos desafios. A gente entende que o empreendedorismo tem diversas áreas. É o 360 que a gente fala do Empreende Brasil e a gente entende que é um ponto de vista diferente, é um novo aprendizado, é uma forma nova de pensar, uma nova forma de aprender com o erro dos outros, não precisar errar pra aprender sozinho, né? Isso custa mais caro. Então é isso que o Empreende Brasil traz pra todos os participantes, a oportunidade de aprender com o erro dos outros, aprender com o acerto dos outros e poder encurtar o seu caminho e ter um caminho que vai ser com desafio sim, mas que ele seja um desafio com cada vez mais clareza e mais inteligência, né? Pra saber tomar as decisões corretas. Lucas, vocês têm a página oficial, é possível fazer a inscrição? Ainda dá tempo? Vai ser aqui no Rádio Rock Live, né? Isso, dá tempo ainda, Polito. A gente tem mais 6 mil empreendedores vindos aí do Brasil inteiro, muita gente de Santa Catarina, interior do estado, Florianópolis, muita gente vindo de outros estados também. Então podem acompanhar na nossa rede social Empreende Brasil e o nosso site empreendebrasil.com.br e a gente tem o código aí, NDTV, que vai dar 20% de desconto em qualquer modalidade do ingresso. Então também é uma super oportunidade de poder estar com a gente e a gente fala que é saber aproveitar as oportunidades pra poder ter resultados diferentes, né? E lá vai ter tanta gente boa que pode ser um novo cliente, um novo fornecedor, um novo contato profissional, um novo sócio. Então é fazer diferente, tomar atitudes diferentes pra poder ter resultados diferentes também. E é isso que a gente vai estar fazendo nessa grande imersão que é o Empreende Brasil nesse próximo sábado. Espetacular. Privilégio nosso de termos aqui na nossa região um momento tão importante pra gestão de negócios, pra empreendedorismo. A gente tem respirado muito isso em Santa Catarina. Bacana que tá bem aqui no quintal de casa. Sucesso lá no evento. Vou tentar aí dar um abraço em vocês, Lucas. Obrigado. Obrigado, Polito. Obrigado, Nd. E vamos junto aí construir um país mais empreendedor e realizar o sonho de todo mundo aí que é buscar a felicidade, nosso sucesso profissional e pessoal também. Legal. Um abraço. Lucas Schweitzer, que é fundador do Empreende Brasil. Dá gosto de ver. Eu poderia ir lá ver o Leandro Karnal. Espetacular, né? Vou até tentar. Quero ver outras personalidades. Os caras que comandam o McDonald's, por exemplo. Mas o que dá gosto mesmo é ver gente como o Lucas. Cara, jovem assim, já com um caminho brilhante pela frente. É isso que dá gosto de ver, né? Que a juventude começa a mergulhar nesse mundo do empreendedorismo, que é espetacular e é o caminho promissor pro nosso país. Isso sim. Fazer intervalo rapidinho. Já, já a gente volta, que eu tô muito tranquilo nessa cadeirinha aqui. Daqui a pouco tem a Vena É Nóis, hein? Agora, 1h33. Até já. Tchau.